Em julgamento de recurso especial repetitivo, tema 1097, a primeira sessão do STJ definiu que, em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas, proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira, que se refere à autuação da infração, e a segunda, sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Com essa tese, que reafirma a orientação jurisprudencial do STJ, a primeira sessão reformou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas, segundo o qual não seria necessária a dupla notificação nessas hipóteses. O relator do recurso repetitivo, o ministro Herman Benjamin, destacou que existem duas situações fáticas diferentes. A primeira é a infração de trânsito cometida por uma pessoa física. A segunda é a obrigação de a pessoa jurídica proprietária do veículo indicar o condutor. Segundo o ministro, se as situações fáticas são distintas, as infrações são distintas. Logo, a notificação deve ocorrer em relação a cada uma delas, de forma separada e sucessiva. Herman Benjamin explicou que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo tem prazo de 30 dias para, após a notificação da autuação, apresentar o condutor. Vencido o prazo, será considerado responsável pela infração. O artigo prevê também que, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário, mantida a originada pela infração, cujo valor será, ao da multa, multiplicado pelo número de infrações, iguais às cometidas no período de 12 meses. Para o relator, como as duas violações são autônomas em relação à necessidade de notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, deve ser concedido o devido prazo para a defesa em cada caso.